Música Oi gente, eu sou a Renata Belles, sou do site Cristão Mais e eu estou aqui hoje, na Luz de Vida, para entrar no Saldo Abissar Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar Só tua graça me quer, meu santo, meu santo, meu santo Renata Belles, sou do site Cristão Mais E estamos agora com o Davi Sasser, ele vai deixar uma palavrinha pra gente agora É um prazer estar aqui com vocês, vocês que informam um pouco de Deus também Com as notícias do meio gospel, que Deus abençoe vocês poderosamente Espero que gostem aí das canções novas do nosso CD Deem o teu bem, um grande abraço Davi, nós queremos também fazer uma pergunta pra vocês Vamos lá Eu acho que a tua graça me bate A tua graça me bate é uma canção que fala sobre quem tem o seu chamado O chamado de alguém não é pra promover o seu próprio nome Mas é pra promover o nome de Cristo Então eu acho que a tua graça me bate É uma canção que eu entendo que seja a visão do nosso ministério Sobre música, sobre louvor Eu acho que é uma canção que mais eu gosto E agora, final de semana, você vai sentir o que você falou com a Mestre? Demais, demais Foi lá no Rio de Janeiro, uma edição local, como vai ter aqui também, dia 23 Então teve a edição local lá no Rio de Janeiro Eu, Bernardino, Damares Bacana, meu povo de Deus reunido a multidão, adorando o nome do Senhor Uma escultura legal Com apoio e cobertura de uma rede de edição Tudo bacana Então é isso aí, gente É o Cristão Max Mais credibilidade, mais informação pra você Quem consegue? Quem vai Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu Tchau Tchau Obrigado.